Já sabe como eu sou, pouca ideia pra você entender Não quero perder tempo com você, se é só resumo então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama a atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama a atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha Quer vir percar quando tô na balada Mas eu tô solteiro e isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Quer vir percar quando tô na balada Mas eu tô solteiro e isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Já sabe como eu sou, pouca ideia pra você entender Não quero perder tempo com você, se é só resumo então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher Já sabe como eu sou, pouca ideia pra você entender Não quero perder tempo com você, se é só resumo então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher E nós anda bem chique, maquiagem da cara Perfume da dute onde passa se espalha Chama a atenção de todos os caras Isso te provoca e nunca falha Quer vir percar quando tô na balada Mas eu tô solteiro e isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Quer vir percar quando tô na balada Mas eu tô solteiro e isso não pega nada Quis me trocar por causa dos parça E eu te troquei pela revoada Já sabe como eu sou, pouca ideia pra você entender Não quero perder tempo com você, se é só resumo então você vai ter É bom que eu tenho outros, vai pra escolher É bom que eu tenho outros, vai pra escolher É bom que eu tenho outros, vai pra escolher É bom que eu sou, pouca ideia pra você entender Não quero perder tempo com você Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o teoria Tinha que ser o teoria Tinha que ser o teoria Obrigado.